Reúna os vaqueiros e vamos farrear Lá em Porto da Folha que mandaram me chamar Reúna os vaqueiros e vamos farrear Se mora Porto da Folha e a cidade de Anata Quem tá feliz, bota a mão pro céu Pra lá, pra cá, boa! Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Tu aparece com o vestido, sexo, doze longues Sou quem tá feliz, só tá bom E me usar Sabe quando eu vou Olha o balanço Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão E sabe quando eu vou desistir A desistir eu vejo o dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Só quem tá feliz, joga lá em cima e vai Vai, 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 vai Tem que respeitar minha Porto da Folha, Sérgio e Pê! Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Tu aparece com o vestido, sexo, doze longues Tu vai me ganhar E me usar Sabe quando eu vou desistir A desistir eu vejo o dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão E sabe quando eu vou desistir A desistir eu vejo o dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Olha o baluço, vai, vai, vai Mo Block, vai, vai, serramões radiam A maior festa do vaqueiro do mundo Isso é Porto da Folha, menino Mensagem de diferença Felicidade, amigo, coisa boa demais 51 anos de festa, bora ver o prefeito Miguel, prefeito vaqueiro Isso é Ramon e Rodeão Sucesso dos vaqueiros, Amon Randinho e Tassizo do Acordeão Eita coração idiota Tira o pé do chão, vai, 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 vai Já eu tô de novo, e olha eu aqui, sob efeito do álcool dentro do meu corpo Eu querendo você, e você tá querendo milhares de outros Que são só outros Canta meu gordinho Não tá vazia, tô na frente e vou voltar pra ex O que ela fez, ninguém fez, eu quero mais uma, duas, três Vazia, você foi tão cria, teu amor cruel E sabe, solta a voz, canta, ponto da folha Eita coração idiota Tô usando o amor e o destraída E quem quer de volta Tô amando, ama quem não se importa Eita coração idiota Tô usando o amor e o destraída E quem quer de volta Tô amando, ama quem não se importa Eita coração idiota Eita coração idiota Respeite minha força, bacona É diferente Olha o balanço, vai Esbora, vai Gordinho Já é noite de novo E olha eu aqui sob o peito do álcool Dentro do meu corpo Eu querendo você, e você tá querendo milhares de outros Que são só outros Marra de Caiu uma vazia, tô na frente e vou voltar pra ex O que ela fez, ninguém fez Eu quero mais uma, duas, três Vazia, você foi tão fria Teu amor cruel Me levou pra o céu e me jogou Eita coração idiota Dos dois com o amor e o destraída Tô amando, ama quem não se importa Eita coração idiota Dos dois com o amor e o destraída Te quer de volta Tô amando, ama quem não se importa Eita coração idiota Hoje eu vou no varichão Aquele cheiro Esse coração só vai aprender Hoje é aqui em Porto da Folha Em Porto da Folha ele aprende Vem com a Larissa que ele faz um abraço Tem que respeitar Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano Eu não quero atender E o que será que ele está fazendo agora? Solta a voz, vai! Manda um sinal pra dizer que tá bem Quem é de Porto da Folha, vai! É de arrepiar, é de arrepiar, menino Lá fora, vai! Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Ah, forração! Cansei de ficar em casa e parar em um bar Garçom, desce mais um aí Amor e rendinho vai me acabar E mande um sinal pra dizer que tá bem Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mas mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Olha o bar O prefeito Miguel de Doutor Marco O prefeito banqueiro O prefeito diferente Toda a família Loureiro Feitosa Um cheiro, um para-se Toda a família Pajeú Pra randir Fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar E o quê? Cansei de ficar em casa e parar em um bar Garçom, desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar E mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mas mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Sinal! A terra mais animada do planeta Se chama Porto da Folha A terra dos buraqueiros E a capital dos aqueiros Felicidade enorme Para olhar Toa! O Milão! A cidade Porto da Folha O coração tá bem O que eu tenho que respeitar Vamos! Vamos! Agora Rafael Rezinha! Foi trabalhando bastante Seguindo a diante A pressão é constante Isso é vaqueirada Correboia importa Balança com o ralco vaqueiro Chegou a turismo O juiz O maço protetor Essa é a vida Que eu dou valor Trabalho perfeito Mudou pra descer Nós faz acontecer E o juiz Na boiada preta Nós não pode vacilar Valeu na meu padrão Que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na laburto o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil Essa é a vida do vaqueiro No boi da disputa Nós não pode vacilar Prometi pro meu padrão Que eu vinha pra ganhar E assim eu vou vivendo Na laburto o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil Essa é a vida do vaqueiro Alô Raquel e Gabriel Quero nos forte abraço Alô Lucas! Fora da topeira Aquele é o meu torcedor da glória Alô Bala Galera de Lourdes Foi trabalhando bastante Seguindo a diante A pressão é constante Isso é vaquejada Correboia em porta Balança com o ralco vaqueiro Chegou, autoriza o juiz Essa é a vida que eu dou valor Trabalho perfeito O botão pra descer Nós não vem pra brincar Nós faz acontecer, menino E o juiz O patadeu Na banhada preta Nós não pode vacilar Falei pra meu padrão Que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na laburto o tempo inteiro Estou importando a folha A capital do vaqueiro No boi da disputa Nós não pode vacilar Prometi pro meu padrão Que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na laburto o tempo inteiro Aqui é Porto da Folha A capital do vaqueiro Eu vou passar Deu aquele forte abraço Alô, vamos É Carlos Sensa Alô, Marquinhos Serra, mãe, Randivo O parceiro Juninho O Paulo Rodrigues Somos juntos, Juninho Henrique Drinks Para Júnior Guedes Júnior Guedes Olha o bar Respeito ao repertório Esse é Porto da Folha Para Cleitinho Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim E se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Tanto em mim você talvez Se você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Só da voz Só da voz Só da voz Vai, vai Se eu tivesse que ter Coisa linda E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Isso Em Porto da Folha O maior festival de Gibão do Planeiro Eu tô em Porto da Folha Capitão do Vaqueiro Amizade que eu tenho aqui Eu não troco por dinheiro No lugar que eu chegar Porque tem que respeitar A terra dos buraqueiros A terra dos buraqueiros Mora no meu coração É onde eu me criei O meu pedaço de chão Que todos faz a escolha Que é em Porto da Folha A capital do Gibão A capital do Gibão Que é terra de gente honesta Eu me criei dentro dela Por isso eu sei que presta Com paz, carinho e amor Se hoje eu sou Eu devo muito a essa festa Eu sei que a festa A festa e a terra dos buraqueiros O povo que mora aqui é um povo hospitaleiro Eu vou cantar Eu vou cantar direitinho Tarramon e tarrandinho Nessa festa do vaqueiro Oê, 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 oê A terra dos buraqueiros Onde eu me criei com calma Corri com gado na catinga E nunca me causou trauma Rodo o Brasil inteiro Mas vestido de vaqueiro Permanece na minha alma Vai uma salva de palma É a capital do Gibão Hoje eu moro no Ceará Sei que é outro torrão Que nós dois fez a escolha Mas eu levo o Porto da Folha Dentro do meu coração Obrigado, obrigado, meu Sergipe Porto da Folha Essa é nossa, amigo Busca Raimundinho Esse é Ramon e Randinho Falando de amor e cantando vaquejar Sucesso novo Ramon e Randinho Eu sei que falam que eu não presto E eu sou safado e que não valho nada Só porque eu sou vaqueiro Gosto de forró e torre vaquejada Nada a ver O que importa é o meu coração Só tu entra nele e no meu caminhão Eu já tomei a minha decisão Se tá com medo de amar Eu prometo que eu vou te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que um vaqueiro também sabe amar Se tá com medo de amar Se tá com medo de amar Eu prometo que eu vou te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que um vaqueiro também sabe amar Eu sei que falam que eu não presto Que eu sou safado e que eu sou safado e que não vale nada Se tá com medo de amar Se tá com medo de amar Se tá com medo de amar Eu prometo que eu vou te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que um vaqueiro também sabe amar Valeu, galera, só Unir O amor do Marquinhos diferenciar Júlio de Valese Unir Para o assal, o irmão, aqui do Fortabras Na Porta da Folha A maior festa digital no mundo Não tem preço, né Isso é Ramon e Rodinho, Rafa Poxa, Ramon e o mais sucesso Essa eu quero ver a galera do Imposto da Folha cantando junto com a gente E tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama E o passarinho inteiro de pijama Mas do outro lado dá saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? E aí? Eu tô sendo solteiro forçado Pois ali, na ponta, na ponta Olha o balanço Para aqui Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Mais uma pra apaixonar E te apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar E mandei embora pensando que ia voltar Você voltou no outro final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando Solta a voz, só quem tá feliz Quem é o louco? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se for pra nunca mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Me mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se for pra nunca mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se for pra nunca mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós? Sai de mim o louco entre nós? Você que se for pra nunca mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós? Terminou comigo, pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo, louca de vontade do vaqueiro Terminou comigo, pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Olha o balanço, vá, 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 encerra a mãe randinho Falando de amor, me cantei, me vaqueja, me vaqueja, me vaqueja Tá em cima de mim o que eu vou, acorda, vira burro, cano de foco, me olha Me convida pra ir embora e espera a minha resposta Hoje você vai dormir querendo, louca de vontade do vaqueiro Terminou comigo, pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo, louca de vontade do vaqueiro Terminou comigo, pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo, louca de vontade do vaqueiro Terminou comigo, pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai, louca de vontade do vaqueiro Terminou comigo, pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Galvão Navarista, um cheiro no coração Pra meu parceiro papá, Lundaguinho, ó, aquele forte abraço Olha o balanço, carritinho GD Rush Quem tá feliz, dá um gritão aí, porto da foco Coisa boa, coisa boa Miguel de Doutor Marco, prefeito vaqueiro, Júnior de Manezinho Cadê o gritão de quem tá pronto, preparado e querendo? Aê! Essa é a nossa, sucesso no mundo das vaquejadas Serra a mão e rodrião Canta assim, ó Mesta no meu caminhão, cachaça e paredão Forra a mulher, bolichão É pra lá que eu vou Prepara a boiada O carruzeiro na faixa Logo tô chamando a senha pra não dar retor Prepara, vaqueiro Pra dar trombo no boi quando fazer a volta Prepara, vaqueiro Vai controlando Corre o boi na moda Cavalo selado E a boiada descendo Quem vai fazer? Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Um litro de dré e as gata bebendo O parra de vaquejada é a melhor que tá tendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Pesta no meu caminhão, cachaça e paredão Forra a mulher, bolichão É pra lá que eu vou Porra, prepara a boiada O carruzeiro na faixa Logo tô chamando a senha pra não dar retor Prepara, vaqueiro Pra dar trombo no boi quando fazer a volta Prepara, vaqueiro Vai controlando Corre o boi na moda E o que vai por toda folha Cavalo selado E a boiada descendo Quem vai fazer? Valer vai Quem não vê acontecer Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Um litro de dré E as gata bebendo Farra de vaquejada é a melhor que tá tendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Isso é ramão e rodinho, rapaz Porrazão de vaquejada tem que respeitar Eu tô pronto, preparado e querendo Minha porto da folha Capital do vaqueiro, capital do givão Eu só queria mais um pouco desse sentimento louco Pra acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca, por nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais E é bom demais Mas quando que vejo com ele A minha mão gelar Minha boca vai secando e vou ficando Meu Deus, me ajuda o que eu vou fazer Eu sei que tá com ele pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Sou mais eu que você E a gente faz amor E diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Mas eu amo você Mas eu amo você Você e ele não tem nada a ver Sou mais eu e você Simão 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 É de Vajun e o meu parceiro Tamo junto misturados O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olha pra trás, espera na paz O que me traz a ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, vou aprender Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olha pra trás, espera na paz O que me traz a ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, vou aprender Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Por favor, me ensine como guardar Meu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Alô Barreira Meu amor Tu é a prova viva que o dinheiro tem Ele sempre compra a felicidade E a virado Tá com o semblante de quem tá vivendo Morrendo de saudade Ele te enche de presente Tu tá presa no passado Lembrando da gente suado Fazendo ovo e safado Sem ar condicionado Ele te dá de tudo Uma vida de luxo Mas tu não me esquece Tu era mais ele na minha kitnet Comigo era lapada Era sobe e desce Ele te dá de tudo Uma vida de luxo Mas tu não me esquece Tu era mais ele na minha kitnet Comigo era lapada Era sobe e desce Tu é a prova viva que o dinheiro tem Sempre compra a felicidade Tu tá com o semblante de quem tá vivendo Morrendo de saudade Ele te enche de presente Tu tá presa no passado Lembrando da gente suado Fazendo ovo e safado Sem ar condicionado Ele te dá de tudo Uma vida de luxo Mas tu não me esquece Tu era mais ele na minha kitnet Comigo era lapada Era sobe e desce Ele te dá de tudo Uma vida de luxo Mas tu não me esquece Tu era mais ele na minha kitnet Comigo era lapada Era sobe e desce Ou ai 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 O ano e mais meu Sergipe Porto da Folha Terra abençoada Rede na Fazenda é o nome da canção Essa pode pegar o celular e filmar E essa é a realidade de muita gente, viu? Cerramos o réu de um! Eu te conheci Dançando em cima de um paredão Tu me conheceu Eu sentamos a vira no ventrana Nosso primeiro beijo com gosto de algo Já deixou bem claro o fim dos meus olê Agora olha como tá eu e você O nosso camarote agora É uma rede na fazenda Pra alegria da família E pra raiva dos esquendas Nosso camarote agora É uma rede na fazenda Pra alegria da família E pra raiva dos esquemas É amor É amor É amor É amor Eu te conheci Foi dançando em cima de um paredão E tu me conheceu Louco sem camisa virando letrão Nosso primeiro beijo com gosto de algo Já deixou bem claro o fim dos meus olê Agora olha como tá eu e você Agora olha como tá eu e você Nosso camarote Nosso camarote agora Nosso camarote agora É uma rede na fazenda Pra alegria da família E pra raiva dos esquemas É amor É amor É amor É amor É amor É amor Todo mundo Todo mundo tem que quando deita Música Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente Um episódio que nunca vai ser lançado Um algo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto E saudades que toma, que toma, que toma quanto é de mim Que não ainda é emoção, nem raiva, nem ódio da pena no fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, nosso filho vaqueiro Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, ai, ai Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando na dor, você não é Minha camisa diz na sua cara Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois O dia tem sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, nosso filho vaqueiro Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, ai, ai Galera da TV, a ele transmitindo tudo ao vinho Meu compadre, não, é do Isso é Ramon e Randinho, rapaz Falando de amor E cantando vaquejar Meu do Luiz, lá de Itabim Gato, seu fornei Essa é mais uma nossa Possessam todas as vaquejadas do meu Brasil Essa é dos vaqueiros, Ramon e Randinho Eu fiz os gostos e a vontade da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto E o sonho de ser vaqueiro da minha vida Eu fiz os gostos e a vontade da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto E o sonho de ser vaqueiro da minha vida E tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos do papai Os meus estudos não me fez largar a cela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é bom demais Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder de todo jeito tem gelada Tem um whisky carnaçada e o bom da vaquejada É o vaqueiro disputar Fim de semana eu tô no meio da vaquejada Disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder de todo jeito tem gelada Tem um whisky carnaçada e o bom da vaquejada É o vaqueiro disputar Isso eu aprendi com meu pai Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos do papai Os meus estudos não me fez largar a cela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é bom demais Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada Mas se eu perder de todo jeito tem gelada Tem um whisky carnaçada e o bom da vaquejada É o vaqueiro disputar Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder de todo jeito tem gelada Tem um whisky carnaçada e o bom da vaquejada Amor e randinho disputar Olha o meu, você Você é foto da folha, menino Bota a vaqueira pra chorar aqui em posto da folha, vai Meu compadre Alex Filho, me vem Meu compadre Eric Lange De canção, menino Vou deixar com você, meu rei Você é foto da folha, capital do Chigão Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Toda vaquejada, mas com a minha senhora Quero ouvir o bordo da folha, viu? Olá, quero pra sofrer Solta a voz, solta a voz, solta a voz Olha que cinco da manhã, um dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá do verbo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Vamos cantar mais uma vez, vai Vou vaquejar, solta a voz, solta a voz Chorei Chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Vocês não sabem a emoção que esses dois laqueiros estão aqui em cima, viu? Obrigado, meu Deus! Vai, uma, uma, uma Você é a força da folha, onde tudo começou Ela veio com o batidácio Passando, passando Passando, passando, piscicinho Pelo no coração, meu velho Alô, Christian! Aquele forte abraço, meu irmão Segura baixinho pra mim Forte abraço aí, Avani Mix Toda a galera da Sertão FM Eu passei muito tempo trabalhando Aquele forte abraço, viu, meu irmão? Para Avani Mix Gente, essa daqui É sucesso em todo o Brasil Mas no forró de vaquejada No meio da vaquejada Estourou com os vaqueiros Ramon e Raminho Eu vou puxar e vou deixar a galera cantando, tá certo? Essa, de certeza, Ramon Todos já sabem Por que estourou com os vaqueiros Ramon e Raminho Desse jeito, compadre Desse jeito, compadre Vai, chame Eu vou te amar como um Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro Beija Vou me preparar pra onde que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro Eu vou te amar como um vaqueiro Cante o seu foneiro, vamos lá Todo mundo tentou me alertar e eu agradeço Mas eu já não estava aqui Eu me perdi em nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as notas com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o sol é o seu foneiro Eu vou te amar como um vaqueiro Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro Beija Vou me preparar pra onde que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro ama Eu conheci a todos os seus jeitos de trapaça Infelizmente eu caí Eu me perdi no centro dessa cara bonita Que é tão difícil de sair Mas tudo certo Porque as notas com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o sol é o seu foneiro Eu quero ouvir o porto da folha cantando assim vai Eu vou te amar Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro Beija Vou me preparar pra onde que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro ama E vou te amar como um vaqueiro ama Eu vou te amar como um vaqueiro ama Vou me pendular num quadro pendulado na minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Oh, porto da folha diferente Cadê o gritão de quem quer dançar forró? Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo Uma cópia sua pela casa Menos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me andava Só quem tá feliz Mãozinha lá em cima Oh, você me conquistou 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 Feche os olhos Tira a roupa Solsa a boca Em um pé Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Vendo aqui toda vez Só quem tá apaixonado Vai, solta a voz Vai, vai E a gente faz amor E o que? Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal E a gente faz amor E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal O meu desejo é imortal Sargento Lima Obrigado, doutor Margot O meu desejo é imortal E o meu desejo é imortal A gente faz amor E de manhã, de tarde à noite eu passo pensando em você Eu fico o dia todo louco pra te ter A minha boca cresce, eu vejo e meus olhos querem olhar Teu corpo despertou a me dominar Morena, vem cá, deixa eu te amar Tocou Jorge e Matheus e a salda de bater Ah, se essas paredes não falassem, ah se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu, foi o que me fudeu Tocou Jorge e Matheus e a salda de bater Ah, se essas paredes não falassem, ah se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu, foi o que me fudeu Neto Vaqueiro e o Casca de Vá Ah, Neto Vaqueiro Cara de Camindé Simbora Neto Vé, Alô Júlio e Matheus Parceiro Vá, lá no Parque Romervar Agora o lado de Nossa Senhora da Glória Um abraço Vá Simbora Vá, vai Júlio Olha o Vá Fico sozinho Pensando em você Alô Caquinha Vejo imagens, retratos de voz Eu olho pra o espelho, sinto o meu coração Eu ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral Que esse amor que está em mim Ganta Porto da Folha, vai Eu viajei no seu olhar Alfa Rosa Eu descobri o que é amar Pelo toque do seu beijo Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, no teu segredo Eu descobri o que é amar Pelo toque do seu beijo Simbora Meu parceiro Alex Filho Tamo junto, amigo velho Olha o balanço O prefeito Miguel do Ildo Tomar Com o prefeito Raquel Para Diego Mais uma vai pra apaixonar Eu nem lembrava mais o mojo no seu beijo Faz tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto que desejo E sei que o nosso amor era a casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Fazer uma saudade Uma louca vontade De amar você Se eu pedir cê volta pro meu coração Vem que tá na hora Tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir cê volta Pra meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Vem que tá na hora A hora é agora Pra você voltar Alô, Júlio Diamitas Prefeito da Lidabim Também lá um cheiro no coração Obrigado sempre pelo carinho Isso é Ramonjandinho, rapaz Gato, safoneiro Alô, musicão Esse é o sofone Que aumenta o som Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora Pra parar O teu sorriso Abre as portas do paraíso Vem comigo Pra gente dançar A melhor Sempre é agora E o melhor lugar É sem o nome você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba Que a nossa música Vai com esse Canta porto da folha, vai! Paz e amor E que nada nesse mundo cale a nossa voz Céu e mar e alguém para amar O arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar Xa, na, 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 na Xa, na, 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 na Puxa o pão, puxa o pão Miguel de Doutor Marco, meu prefeito Arquê Segura o Raimundinho, segura o Raimundinho Nós estamos em Porto da Folha, na terra Do prefeito Miguel de Doutor Marco O prefeito raqueiro Tamo junto e misturado e não é de agora, tu sabe disso Lucas Gabriel, meu parceiro, véi Olha o bala Isso é Ramon e Rondim Ela senta pros roça e pros vaqueiros da Rural Senta pros roça e pros vaqueiros da Rural E liga a picape, aumenta o som do parede Almas novinhas, sabe fazer mato virar colchão E as partes viram a vaqueirinha Ao som da brusinha, as partes viram a vaqueirinha Ao som E liga a picape, aumenta o som do parede Almas novinhas, sabe fazer mato virar colchão Almas novinhas, sabe fazer mato virar colchão E as partes viram a vaqueirinha Ao som da brusinha Olha o balanço Isso é Ramon e Rondim Ela senta, ela senta pros roça e pros vaqueiros da Rural Senta pros roça e pros vaqueiros da Rural E liga a picape, aumenta o som do parede Almas novinhas, sabe fazer mato virar colchão E as partes viram a vaqueirinha Ao som da brusinha E as partes viram a vaqueirinha Ao som da brusinha E liga a picape, aumenta o som do parede Almas novinhas, sabe fazer mato virar colchão E as partes viram a vaqueirinha Ao som da brusinha E as partes viram a vaqueirinha Ao som da brusinha Barrança e pros raços da Rural E o, olha o balão, pra cima vai Sucesso novo no zaqueiro, menino Olha o balão, torrada e paquejada, menino Você é a mão e rodinha, você é a nossa, viu? E não precisa ter muito dinheiro pra curtir a noite na festa de gado Só precisa comprar uma bota, botar um chapéu e montar no cavalo O sistema é fruto, o lazer curta, a pegada é foda Bora ver casa de boi, sem vaqueiro tá na moda Eboi, eboi, tem vaqueiro já deu dolar Eboi, eboi, vou correr rapariga Tem lourinha, tem morena pra beijar, pra nós dançar Eboi, eboi, tem morena pra beijar, pra nós dançar Eboi, eboi, tem morena pra beijar, pra nós dançar Eboi, eboi, tem morena pra beijar, pra nós dançar Eboi, eboi, tem morena pra beijar, pra nós dançar Eboi, eboi, vou correr rapariga E não precisa ter muito dinheiro pra curtir a noite na festa de gado Só precisa comprar uma moto, botar um chapéu e montar um cavalo O sistema é bruto, lá seco tá pegado é foda Bora ver queda de boi, sem vaqueiro tá na moda Ei boi, ei boi, sem vaqueiro já deu doa Ei boi, ei boi, vou beber rapariga Tem lourinha, tem morena pra beijar pra nós dançar Um forrozinho aconchado até o dia clarear Ei boi, ei boi, sem vaqueiro já deu doa Ei boi, ei boi, vou beber rapariga Tem lourinha, tem morena pra beijar pra nós dançar Um forrozinho aconchado até o dia clarear E tem lourinha, tem morena pra beijar pra nós dançar Um porrozinho acolchado Até o dia clarear Até o dia clarear, compadre Serra a mãe, randinho Senhor Meu parceiro Roberto Cauê, aquele forte abraço, meu irmão Serra a mãe, randinho, rapaz Bom demais, bom demais O parceiro Pedro Paulo, lá de Aracaju, da galera da Folia Tamo junto, né, tutupeira Tamo junto, me dá Dá um ré maior pra mim aí, Raimundinho, vai Não me importo da Folha, capital do vaqueiro E tem que fazer um forró de vaquejara pegado Vamos botar a galera pra beber cachaça e cantar junto com nós assim E a todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre sua porta, me aceita de voltar O que mais importa é amar é paz Sem os teus carinhos não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Eu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito, eu vou te perder Eu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito, eu vou te perder Eu beijo de pé Eu beijo de pé, olhar imprudente E o corpo carente, muito se educou Não sei se um dia, vou irreverente Mas sinto na gente a marca do amor O que mais quero é dormir nos teus braços E acordar com você Eu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito, eu vou te perder Eu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito, eu vou te perder Isso é Ramon e Rami Aô, forrazão Eu não forrazão Eu não forrazão Eu não forrazão Eu não forrazão O parceiro nunca, o lábio e o lábio e o baralucado O raqueiro mestre, o velho Galera da rua da Gabriela Bem-vindo, bom corredor A gente podia se juntar de vez Compartilhar de novo no sertão E acordar ouvidos, o velho da reis A gente nem podia se juntar de vez Tá de manhã no curral Tomando leite mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Oiê, tomate, cebola Banho de açude, almoçar De noite um bombaião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Olha o lugar Serra Moirrandinho, Rafa Vai lá, bonita Alfa, razão, menino Vida de vaqueiro que eu amo Eu vou contar uma história Do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo Eu e o nome Lampião Vou ser o destendido Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo Cada valente era medroso Fazia o que eu mandava Subia a serra em serração E em todas as vaquejadas Eu era sempre o campeão Fazia o que eu mandava Subia a serra em serração E em todas as vaquejadas Eu era sempre o campeão Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro Mais relógio do meu sertão Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro Mais relógio do meu sertão Mais um dia o destino Fiz a gente separar Eu estava adivinhando Na pista não entrar Uma duvida assassina Me puxou logo pro chão Com seus chifres afiados Vem em minha direção Sem defesa Eu estava a partir de lá Meu alazão E a duvida assassina Acertou seu coração Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro Mas vem longe do meu sertão Isso é Ramon e Rodinho Tem logo o boato Tome cuidado Quando for entrar no mato Meu boi cigano É lingeri igual um gato Pra pegar ele Tem que ter opinião O fazendeiro O fazendeiro O fazendeiro me abraçou E foi falando Esse boiote Corre há mais de 15 anos Tem um diploma Para quem pega cigano E deixa ele Amarrado no morão Entrei no mato Encontrei o rastro dele Saí andando Mas na frente Avistei ele Dei quatro gritos E botei um cavalo nele Corri com ele Em cima de um chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saiu correndo em procura da baixada Deixando pedra e catingueira arrancada Fui pegar ele lá dentro de um grudilhão O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele num tronco de arueira Ficou o cheiro da casca da catingueira No meu chapéu No meu chapéu, na perneira e no gibão Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão E quem gosta de vaquejada Por favor, dê um gritão Obrigado, obrigado Porto da Folha Vamos embora do nosso show Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco Fui a ontem a brinco Comprei brinco, dei a Bela Pois Bela não tinha brinco Fui a ontem a brinco Comprei brinco, dei a Bela A minha namorada ainda, ô Chora ainda, ô Chora ainda, ô Chora Boqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Boqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, bora Obrigado, obrigado gente Obrigado, Deus abençoe cada um de vocês